Bom, vamos lá falar de pastor australiano, né? Como todo mundo sabe, eu tenho dois, apaixonado pela raça, adoro eles, amo eles, são cães diferenciados. Só quem tem um pra saber, são cães realmente diferentes. E às vezes eu até me arrepio quando tenho que falar deles. Mas não é o caso hoje. Vamos lá, falando sobre um pouquinho de origem, né? Muito se acredita, e depende do lugar onde a gente vai ler e procurar sobre a história, olha, muito se acredita que eles foram criados, tiveram origem lá por meados do século XIX, e eles até hoje são usados como cães de pastoreio, bastante, são cães muito versáteis, exercem diversas funções. E o Austrália, pastor australiano, dizem que antes deles chegarem aos Estados Unidos, passaram pela Austrália e por isso ficou como nome pastor australiano. Mas, né, muito conhecidos também como os alces, os... E aí quando a gente fala sobre personalidade, são cães extremamente amigos, muito tranquilos em questões de personalidade, tá? Mas nas outras questões de atividade, tem bastante, precisam muito de atividades físicas, tá? Cães fazem trabalhos excelentes como pastoreio, fazem trabalhos como detecção, fazem trabalho como terapia assistida, fazem trabalho como assistência de pessoas com epilepsia. Putz, são cães extremamente versáteis, se dão muito bem com donos, adoram crianças, adoram pessoas, convivem muito bem entre elas. Extremamente inteligentes. Pra vocês lembrarem ou verem um pouquinho, quem quiser dar uma fuçada aí no meu Instagram, eu comecei o processo de faro com a Scully, ela tinha em torno de 90 dias. Ela ia fazer 90 dias e ela já estava fazendo, já estava introduzindo ela no processo de faro, né? Uma brincadeira de faro com ela, estava brincando de faro. Então são cachorros que aprendem coisas muito rápidas, são muito inteligentes. Tem uma coisa que particularmente eu posso falar, porque eu tenho, né? Dão um pouquinho de trabalho na escovação. É muito importante a gente escovar todos os dias, mas tem um pouquinho de trabalho, e principalmente quando a gente tem o preto. Pelo menos é o que eu sinto. O preto dá mais trabalho de cuidado pelo do que a vermelha, que é a Scully, tá? Então essas aqui são algumas características do pastor australiano. Valeu!